Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda e esse é o meu canal Livros e Afins E eu estou aqui pra poder fazer um update pra falar com vocês sobre algumas coisas e vamos lá Gente, comprei meu computador! Ai Deus, eu tô tão emocionada! Eu tava precisando muito desse computador, gente, porque eu queria editar os vídeos e não podia Porque não tinha notebook e agora eu estranho e eu tô muito feliz porque ele é muito lindo e eu estou apaixonada por ele Segundo item do update é... eu quero fazer meio que voltar pra poder falar quantos vídeos que eu fiz no canal E no total foram 67 vídeos e desses vídeos teve 24 resenhas, 18 tags, 8 top, 10, 5 dependentes Mais 10 do que 5, mas ok E de outros, tipo favoritos, leituras, etc, teve 20 Então foram 67 vídeos e eu tô muito feliz E agora pra 2015, a primeira coisa que eu quero falar é muito obrigada a todo mundo que se inscreveu no canal Realmente é muito estranho porque eu achei que o canal não fosse nem vingar Mas não só vingou como... Sei lá, eu gostei muito e quero continuar, espero que vocês continuem me acompanhando esse ano Juro que eu vou tentar fazer vídeos menores Também... eu preciso atualizar o canal Eu bem que fiquei alguns dias agora até comprar o computador Porque eu queria começar o primeiro vídeo Quando eu já pudesse editar ele, esse daí vai estar editado Inclusive, deixa nos comentários se vocês gostaram da vinheta nova E... enfim... Eu tenho tags que eu quero fazer Tem resenhas que eu tenho que fazer ainda que eu não esqueci Tem vídeo de comprinhas de dezembro e janeiro E vai acabar saindo separado porque eu comprei bastante coisa Só que não consegue se controlar, né? E tem a Bookshop Tour O canal fez um ano no dia 1 de janeiro Porque... é... Eu postei o primeiro vídeo no ano novo aqui Em 2014 e esse ano fez um ano Não me diga, Amanda Oh meu Deus Mas enfim, eu vou postar vídeo de Bookshop Tour Em... de aniversário desse ano Espero que vocês gostem Minha Bookshop Tour vai ser menor porque eu não tenho muitos livros Mas é só pra eu poder fazer um vídeo especial Eu espero que vocês gostem É um vídeo que eu gosto muito de ver Então... Espero que vocês também gostem de ver Aí tem outra coisa O... O vídeo favorito do mês Ele vai ficar pro... No ano passado Eu não vou mais fazer favorito do mês Porque é um vídeo muito longo Então é muito trabalho Então leituras e comprinhas Vai ser tudo separado Esse ano E vai ter o Númel Player Que é um quadro novo do canal Que serve pra eu falar sobre filmes Animes Séries Músicas Live Actions E coisas que eu assisto Então por isso o Númel Player Eu sei que não é um nome muito Oh My God Mas é uma coisa que eu consegui inventar, né? E vai começar esse... E vai ser todo final de mês Igual o favorito Só pra poder falar, atualizar Sem ser tudo junto, entendeu? Pra não ficar aquela coisa muito longa E chato E uma meta pra esse ano É fazer vídeos mais curtos Porque é muito chato Vídeos muito longos E eu acabo falando muito Então é isso É só um update mesmo rapidinho Pra poder... É... Dizer um oi, né? E de novo Eu quero agradecer a todo mundo Que escreveu Que comenta Que curte os vídeos Porque realmente é muito legal É uma coisa que eu faço Porque eu gosto E eu pretendo continuar fazendo Espero que vocês continuem acompanhando E é isso É só um update mesmo Pra poder dar um hello E dizer que eu não esqueci do canal Que eu vou voltar E ainda pretendo gravar mais vídeos esse mês Então... A Box Shop Tour de um ano Ia sair logo no primeiro dia Mas como eu tava sem computador Então eu decidi fazer logo depois Mas vai ser provavelmente Eu acho que não sei se vai sair ainda esse mês Mas provavelmente no máximo No mês de fevereiro Porque senão eu vou ficar muito longe, né? Do aniversário Mas enfim Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Até o próximo vídeo Tchauzinha E... E aí E aí E aí E aí E aí